Claudir Lisboa da Silvo Marmita deixou o Hospital São Lucas sob custódia policial em um forte esquema de segurança. Ele passou por cirurgia em nota oficial do Hospital São Lucas, informou-se que correu tudo bem e ele recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira. A delegada Franciela Alberton, que preside as investigações, deverá submeter Marmita a interrogatório ainda nesta terça-feira, segundo informações não oficiais. A Polícia Civil já investigava outros dois crimes que podem ter sido cometidos por Marmita e que demonstram traços de psicopatia do criminoso. O depoimento será importante para esclarecer outros pontos da investigação. Marmita foi preso na tarde de sábado após intensa operação de buscas que começou ainda na quinta-feira da semana passada, envolvendo dezenas de policiais através da coordenação da Delegacia da Mulher, Quinta SDP, Polícia Militar, COP e Denarque. A operação policial foi na região de Palmital, na divisa de Pato Branco e Clevelândia. As investigações indicaram que Marmita foi o autor do assassinato de Guilherme Ambrosini, de 32 anos, que era chefe do setor de transportes coletivos de Pato Branco. Guilherme foi assassinado com um tiro na cabeça. O crime aconteceu quando a vítima reagiu a uma tentativa de estupro de uma mulher que estava em sua companhia. Os mandados de busca e apreensão utilizados na operação que contou com o apoio da Divisão Aérea da Polícia Civil de Santa Catarina e também do Paraná foram expedidos pela Vara Criminal de Pato Branco. Marmita permanecerá preso em local não divulgado pela Polícia Civil. Marmita permanecerá preso em local não divulgado pela Polícia Civil.